No vídeo de hoje vamos falar sobre os melhores alimentos para uma dieta saudável. Sabemos que a alimentação é um dos pilares fundamentais para manter a saúde em dia. Por isso, é importante saber quais são os alimentos que devemos incluir em nossa dieta. Fique com a gente até o final e descubra quais são estes alimentos. Os alimentos mais importantes para uma dieta saudável são as frutas e os vegetais. Eles são ricos em vitaminas, minerais e fibras, além de possuírem poucas calorias. Recomenda-se consumir pelo menos 5 porções por dia. Os grãos integrais são outra ótima opção para uma dieta saudável. Eles são ricos em fibras, vitaminas e minerais, e ajudam a manter a sensação de saciedade por mais tempo. Inclua alimentos como arroz integral, pão integral, quinoa e aveia em sua dieta. As proteínas são importantes para a construção e reparação dos tecidos do corpo. Inclua fontes de proteína magra em sua dieta, como frango, peixe, ovos e leguminosas. As gorduras saudáveis são importantes para a saúde do coração e para a absorção de vitaminas solúveis em gordura. Inclua alimentos como abacate, nozes, sementes e azeite de oliva em sua dieta. Esses são alguns dos melhores alimentos para uma dieta saudável. Lembre-se de evitar alimentos processados e ricos em açúcar e gordura. Mantenha uma dieta equilibrada e variada e você terá uma vida mais saudável e feliz. Longevidade e saúde agradece a sua participação. Longevidade e saúde agradece a sua participação. Obrigado.